Olha, fazer o melhor para você é o maior objetivo das farmácias FTB. Na FTB tem medicamentos, suplementos, fraldas e muito mais, com preços imbatíveis. Descontos de até 90%, 10 vezes nos cartões e cobre qualquer oferta comprovada na hora. E agora tem mais uma novidade das farmácias FTB. Vita Tabs H3 com licopino enriquecido de vitaminas e minerais de A a Z, auxiliando você a prevenir as doenças de próstata. Tenha mais informações com os farmacêuticos da FTB. Vita Tabs H3 é exclusivo das farmácias FTB e custa apenas R$ 39,99. E comprando duas unidades, você leva três. E lembre-se, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Farmácias FTB, o melhor para você. Confira o VT. Todos os dias, nós das farmácias FTB damos o nosso melhor para ver você feliz e com mais saúde. Oferecemos sempre os melhores produtos com os menores preços, aliados a um atendimento especial. Além de todo o carinho e respeito que você merece. É por isso que a FTB está na mente dos brasileiros como uma das marcas mais queridas do país. Farmácias FTB, garantindo o menor preço do Brasil. Acesse farmaciasftb.com Farmácias FTB, saúde e economia perto de você. São mais de mil unidades em todo o Brasil, garantindo o menor preço do país. Tem sempre uma farmácia FTB pertinho de você aqui em Montes Claros. Acesse farmaciasftb.com Acesse farmaciasftb.com